Fala corredores, tudo bem? Tá vendo esse visual aqui? Alguém sabe onde a gente tá? Hoje é a etapa inicial do Xterra Brasil que acontece aqui em Conceição de Bitbock em Minas Gerais e eu vou participar dos 24.5 km do Xterra Camp Bitbock Prova que promete ser dura como foi o ano passado mas com um visual deslumbrante Quem conhece Bitbock sabe do que eu tô falando Pra você que não conhece, acompanha comigo esse vídeo pra ficar com uma pontinha de vontade de vir aqui conhecer Bora lá então? Vamos lá! Basta! Basta! Vibra! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bebe água, vai! Nós estamos na operação Face Aika. À medida que ela para, a gente para. À medida que ela corre, a gente corre. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Correr em Minas. Tem um monte de trail run. Tem esse visualzinho ruim. Chato, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Depois só a subida do hotel lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Passeio! O objetivo aqui, ó! É mostrar a prova para vocês! Beleza? Já, já a gente chega! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! descida, finalzinho que teve uma subida violenta, né, sempre tem trilha, mas foi muito bom. O quilômetro 6 já deu uma virada no pé, mas fiz igual a Silvia na última prova e falou, vamos embora, o negócio é chegar. Show, valeu, show de volta. Então, fala galera! A provinha é bem boa, eu usei como um treino, mas deu pra... o sol ajudou, ou a volta do sol ajudou. Bastante ponto de hidratação, bem organizada. Primeira vez, ó, eu recomendo. Prova sensacional, muito dura, muito puxada, mas valeu a pena. XTR é isso aí, não tem jeito não. Valeu, valeu a quilometragem. Corrida, percurso muito duro, muito técnico, mas valeu a pena, teve uma mudança no trajeto com relação ao ano passado, mas eu acho que a Patrícia Junqueira chega gritando muito feliz da vida. Parabéns, Patrícia! Estamos aí, quilometragem, um abraço. Corrida é difícil, mas o pessoal é lindo, então, assim, valeu super a pena ser fixa. Muito bom, único probleminha, faltou água lá no primeiro posto que deixou a galera na dificuldade, mas fora isso, a corrida foi cuidando. Muito bom, muito bom, valeu a superação. E aí, meus amigos, pra quem não conhece, ó, aqui em Bitpoca, aqui é o extinto Barra do Firma. Já chegou aqui até o Maurício Cruz e veio aqui. Hoje, ó, tá fechado. Estamos aqui com o parceiro Daniel. Olá, galera. Agradeço a companhia do amigo aí, até o final aí. Trilha, amigo, ninguém fica pra trás. É isso aí, ó. O cara cai no meio da trilha sozinha, como é que faz? Não. E é amizade, vai contando história. Então, fica aí o recado. Estamos aqui já, os quilômetros finais, agora é só chegar. Vamos chegar? Vamos lá, então. Vem, meus amigos. Sente o drama aí, ó. Tá vendo só um vulto aqui, né? Olha como é que a gente tá vendo, ó. Quilômetro final. Estamos chegando já. Vamos lá. Chegou. É isso aí, meu amigo. Não é só uma corrida, não, ó. Isso aí, ó. O cara chegou. Vai, ó. Essa aí ninguém te tira, É isso aí. É isso aí. É isso aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí, pessoal. Medalha no peito. Mais uma história pra contar. 25 km completos. Mais um Xterra pra contar. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo aí. Pô, vamos que vamos fazer mais uma cobertura, se Deus quiser. Ouçou do vídeo? Tá aquele joinha. Compartilha com um amigo corredor. Compartilha com aquele amigo que quer correr prova de trilha e viu aí, ó. História pra contar. Você vira aí. Acompanhamos o Daniel até o final. Ninguém fica pra trás na trilha, amigo. Não pode ficar. O que vale é isso aí. Parceria e amizade. Siga o programa Quilometragem nas mídias sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa Quilometragem. E, claro, nossa hashtag já no Instagram famosa, Programa Quilometragem, pra que possamos postar sua foto, nosso mural de fotos. Se inscreva no nosso canal, pra que possamos alcançar mais e mais pessoas e continuar fazendo vídeos. E ao se inscrever no nosso canal, marca aquele sininho de notificação. Que assim que a gente lançar o vídeo, segunda-feira, 19h30, você ser informado e assistir em primeira mão, tá certo? E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho